Esses concursos que a gente chama de são concursos de carreira topo, eles têm que ter a ver ali muito com realmente a tua vocação. Quando eu falo vocação, não tem nada a ver com que coisa que você nasceu, né? Não, tem a ver com algo que você fez uma escolha consciente, né? Vocação é você fazer uma escolha diferente que você fala assim, cara, realmente, o que eu quero pra minha vida é dedicar a carreira, por exemplo, na magistratura do trabalho. Não, o que eu quero pra minha vida é dedicar a carreira da Defensoria Pública da União. Eu quero ser um defensor público da União, eu quero ser um procurador federal. Cara, que isso aqui é uma maratona. Se você não tiver muita vontade, você não consegue ficar dois, três anos estudando pra um concurso desse. Principalmente porque são concursos que têm várias fases, né? Você tem a primeira fase objetiva, a segunda fase discursiva, né? Só trabalhando mais a questão de provas aqui, você ainda vai ter uma fase oral. Então, às vezes você passa na primeira, não passa na segunda. Às vezes você vai passar na primeira, você não passa, você passa na segunda e reprova na oral. Então, são concursos de preparação a longo prazo. São maratonas esses concursos. Então, é por isso que você tem que ter uma vontade extrema. Você tem que ter uma vontade realmente extrema de se dedicar a uma carreira dessa. É por isso que essa vontade extrema começa agora. Você decidindo. Você decidindo. Por isso que é importante, às vezes, você tem gente que... É comum eu ver pessoas que não sabem nem o que é. Nunca estagiou, por exemplo, numa Defensoria Pública Estadual. E, ah, eu quero trabalhar na Defensoria Pública Estadual. Como é que a pessoa quer trabalhar se não conhece o trabalho? Por isso que é importante você conhecer. Você conhecer. Você, às vezes, estagiar. Nem que seja, você vai lá para fazer uma visita, entendeu? Por exemplo, você pode participar, se você quer conhecer uma carreira da Magistratura Estadual, você pode participar aí das audiências públicas, participar de uma audiência, ver ali o que é a responsabilidade. Porque uma coisa que muita gente esquece é da responsabilidade que essas carreiras têm. Então, não são carreiras para você estudar no Oba-Oba, né? São carreiras, realmente, que você vai ter uma função muito importante. São carreiras de Estado. Você vai ter uma função importantíssima, inclusive, para a sociedade, né? Primeiramente, para a sociedade. Você ser... E aqui a gente tem posturas diferentes, né? Porque, por exemplo, para você ser um juiz... Imagina, você vai ser um juiz... Ser um juiz é ser um líder também. Ah, é ser um líder também. Porque você vai dirigir ali uma comarca... E aí tem gente que esquece disso. Você vai gerenciar pessoas. Não é só você e um processo. Se você quer só viver você e o processo, você tem que estudar para analista de tribunal. Entendeu? Você tem que ser um analista de tribunal. Porque o magistrado, ele tem muito contato com pessoas. Ele tem muito trabalho de gestão de pessoas envolvidas num trabalho de magistrado, né? O trabalho da imparcialidade. O trabalho de ser o condutor ali, né? De um processo. Enquanto você tem, muitas vezes, uma carreira do MP, que é uma carreira, né? Onde é totalmente diferente. Você tem ali um trabalho muito mais investigativo. Um trabalho que sempre vai estar próximo da polícia. É um trabalho de muito mais ação, né? Enquanto o magistrado já tem toda essa visibilidade do outro lado. O defensor, né? Tem gente que fala assim... Ah, Alessandro, eu estou em dúvida entre Ministério Público e Defensoria. Cara, isso, para mim, é a mesma coisa de você estar em dúvida se você torce para o Flamengo ou para o Vasco. Entendeu? Não, eu estou em dúvida se eu vou torcer para o Flamengo ou se eu vou torcer para o Vasco. Cara, são duas carreiras que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está em dúvida entre duas carreiras que são muito distintas, é porque você não sabe nem... De verdade, você não sabe nem se você quer realmente fazer um concurso para carreira topo, viu? Porque são duas coisas que não tem nada a ver uma carreira com a outra. Então, fazer esse trabalho inicial é muito importante, porque quando você escolhe, quando você escolhe, você elimina essa dúvida. E quando você elimina essa dúvida, você fica muito mais focado para poder estudar. Você consegue estudar com muito mais motivação, inclusive. Porque se você está estudando, você não sabe nem aonde que você quer ir, você não sabe qual carreira você quer seguir, a tua motivação cai bastante. E é bem possível que você não vai aguentar ficar dois, três anos estudando para uma carreira dessa.